Mardis Miguel Praticamente eu vou estar muito no limão Do que essa tropa Já bebeu muito teto e frutti Agora onde que sentiu o bico Essa é uma faquinha So this shit crazy Olha eu sou meu drippi é barri Não fales comigo sou frazzy Não falo com rap tem feio São todos irmãos que tão no meu fone Esse game eu fuuuud É drippi É drippi vou até a drippini Baby ta loco eu sou drippini Quem me mostrar o seu bikini Por cima do palco da Billie Jean Yeah yeah drippini drippini Baby ta loco eu sou drippini Quem me mostrar o seu bikini Por cima do palco da Billie Jean Yeah yeah drippini drippini Quem me mostrar o seu bikini Por cima do palco da Billie Jean Yeah yeah drippini drippini Baby ta loco eu sou drippini Quem me mostrar o seu bikini Por cima do palco da Billie Jean Maldem-me só quer nem falar, vejo quando eu is a me criticar Eu to cagado só quero avançar todos os dias no raço pra multiplicar o queixo To com os ame ninguém para, minha tota velha que dá o ara-wara E se eu consorço já ninguém nos para Duvidaram do meu espaço, buste no tênis e também no laço O Zé baby ligam pro Zé maneta, me envolvam os contatos em um good night year Elas já dizem quando eu entro antigo, senão eu diria que eu sou o melhor Fuck this shit, melhor do que a Zenga, puto estão correndo, dois mil é mais fair killer Minha wave é grande, então causa tsunami, todos de bala e mano sou de insulto Relação meu dripper, barri, não fales comigo sou o Frazee Não falo com rap, tem feio, são todos irmãos que tão no meu fone, esse game eu fui Eu trippin', eu trippin', vou até a drippin', drippin' Baby tá louco, eu sou drippin' Quem me mostrar o seu biquinim, por cima do palco da Billie Jean Yeah, yeah, drippin', drippin' Baby tá louco, eu sou drippin' Quem me mostrar o seu biquinim, por cima do palco da Billie Jean Yeah, yeah, drippin' Baby ta louco, eu sou drippin' Quem me mostrar o seu biquinim, por cima do palco da Billie Jean Yeah, yeah, drippin' it, drippin' it, baby da loka se drippin' it Vem me mostrar o seu bikini, por cima do coca da Billie Jean Yeah, yeah Let's get it, cê é uma faquinha, é uma nigga Dois mili máfia, de fazer mambo bom nesse mambo Yeah, 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 duvidaram, that's it Já entrei nessa cena, mato de duque, de pilo, de cena Leão dessa merda, vocês são lazela, não vale a pena Tentares comigo, aconselho a mudar e ter esquema Palerma, 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 Palerma Já entrei nessa cena, mato de duque, de pilo, de cena Leão dessa merda, vocês são lazela, não vale a pena Tentares comigo, aconselho a mudar e ter esquema Palerma, corrida no Jerry, me chamam de Don Marca no corpo, nem é de Paton Versace de Vence, dá-me levitão Mato esse beat, corre, mas o flow Rera não dá no meu nível, bebê se dizem Se eu gosto, é incrível, mas eu sou terrível Impressivo, se nega, tenta comigo, vás pra dar corrida Olha pro bari, Gucci na cadida Venga da cara do naga, você não sabe nada Hacking, só pancada, cuidado, malfaga Capricouço, começo, você também fumo Tomei, mo fudei, mo bro, viste como Acordo arrebenta do laço, é mais fraco Vocês não são fortes, vocês são fracos E eu, tô cada vez mais insano Acabo com esse negaço, não salto e putano O único nega que no inferno foi barrado Melhor dessa banda, vocês tão frustrados Baby, tá quase que arraigamos vila Mas só o nome sangue, que lambeca com a cu Eu sou de Samila Tamo no top, eu sei no sutiã Tamo a correr, vocês é gatinha Vocês não são nada, param de imitar Só dor de cabeça, não dá pra negar Por cima do palco, a da Billie Jean Dentro da party, mas não bebo jei Isso é uma farquilla, não dá pra negar Marquei, ô, não dá pra negar Oh yeah Rala, sou meu drippin', beba-ri Não fales comigo, sou fraze Não falo com rap, tem feitas Não tô te mãos que tão no meu fone Seguem meu fud Eu drippin', eu drippin' Vou até a drippin', drippin' Baby, tá louco, eu sou drippin' Quem vem mostrar eu sou biquin' Por cima do palco, a da Billie Jean Trippin', drippin' Baby, tá louco, eu sou drippin' Quem vem mostrar eu sou biquin' Por cima do palco, a da Billie Jean Trippin', drippin' Baby, tá louco, eu sou drippin' Quem vem mostrar eu sou biquin' Por cima do palco, a da Billie Jean Trippin', drippin' Baby, tá louco, eu sou drippin' Quem vem mostrar eu sou biquin' Por cima do palco, a da Billie Jean Yeah, yeah Yeah, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri